Música É rapaziada, tamo aqui, chegamos, tomando uma brejinha aqui, hoje vim sozinho, hoje vim sozinho Tamo aqui na entrada do torcedor do Atlético Mineiro, todo mundo aqui comendo churrasco, tomando uma breja Nessa amizade aí, torcida do Palmeiras com o Atlético é muito da hora Ó, tô aqui com os moleques, chega, chega, chega Vai, caramba, vai verdão, caralho Qual que é o placar hoje, rapaziada? Hoje é 3x1, 2x1, 2x1, 2x0, 4x1, 2x0, 2x0, 2x0 Quer mandar um salve pra alguém, rapaziada? É, nós, e aí, eu dou, vai pro jogo, pô E aí, rapaziada, tô aqui, ó, torcedor do Atlético aqui Vieram de Minas mesmo pra meu jogo? Isso, Vespasiano, é nóis E qual que é o palpite do jogo hoje? Hoje 1x0, Galo 1x0? Quem que vai fazer? 1x0 Gol do Ruto, pra compensar quem não fez ano passado Rapaziada, eu quero saber a opinião de vocês O Diego Costa falou esses dias aí, falou do CT do Atlético Eu quero saber de vocês, o que vocês acham? O Diego Costa, ingratidão Ingratidão Foi mandado embora na Europa, não arrumou ninguém O Galo pegou o cara, o Galo ganhou dois títulos em seis meses E se quer falar mal, um dos melhores CT da América Latina, Diego Costa Baixa a bolinha, querido Valeu O Galo tem mais de 100 anos Ó, rapaziada, também o Robert e a amiga aqui, interior de São Paulo, né, irmão? Isso, Cascafava E o palpite pra esse jogo aí? Mano, 1x0, gol do Luan Luan? Finalzinho, Luan Ah, eu até esqueci com o Luan É, e você? A gente vai ser 1x0 no Rafael Viga Não importa o que diga Essa imprensa é de Campa, filha da puta 5x0, 7x0, 1x0, 1x0, 1x0 Ô, lê, ô, lá, lá O povo tá pedindo O ingresso, o povo Abote, galera Presta atenção Você não é a dona do Verdão Dale, 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 ô Dale, 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 ô Vivemos todas que vieram Eu canto meu, corpô Volê, corpô Volê, corpô Alveio, 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 alveio Alveio, alveio, alveio O coração É o campeão O campeão é o terreno O que é do que é do coração? Baixa vez, palmeiras, quando surge a um imbeiro e o colete O que amado é que a luta não aguarda Sabe ver o que vem pela frente E a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras na toda partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido e gostar E de fato é campeão Defesa de ninguém passa Brilha atacante de raça Corazinha que canta e liga O nosso homem tem que ter Quem sabe ser brasileiro Cretando a sua vida Baixa vez, baixa vez, baixa vez Palmeiras, 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 Palmeiras Palmeiras! 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 É, rapaziada, final de primeiro tempo. Palmeiras pouco fez nesse primeiro tempo aí, né? Já estamos cheios de desfalque aí no Veiga. Não sei o que aconteceu com o Veiga, saiu. Aí fudeu mais o time. E o Navarro, vai te fuder, né, Navarro? Vai te fuder, com perdão da palavra, hein? Cadre, me senhor! . 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 TV Alviverde e ajuda o canal, beleza rapaziada? Um grande abraço pra todo mundo. Valeu!